Nós vamos seguir falando sobre essas ações contra a gripe aviária aqui no Brasil. E agora nós vamos saber como os agricultores de São Paulo estão monitorando as suas granjas. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o agricultor Michael Blanco. Olá Michael, seja bem-vindo, uma satisfação falar com você aqui no canal AgroMais. Olá Thiago, boa tarde, tudo bom? Boa tarde a toda a equipe da AgroMais, obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês. Bom, nós se agradecemos mais uma vez, então conta pra gente aí. Como está o monitoramento aí na sua propriedade? Hoje nós não mudamos muito o que a gente já vinha fazendo. Na verdade, a gente tem uma atenção especial por conta do que está acontecendo com os nossos vizinhos aí, os casos no Uruguai e na Argentina. Então temos todo um planejamento dentro do nosso núcleo, né? Nós possuímos três alpões, 126 mil aves alojadas, 42 mil cada um. E sempre que vai acontecer alguma visita, por exemplo, temos algum problema elétrico que vai entrar alguma visita de fora, nós temos todo um procedimento, um cuidado, um controle de visita. Então temos livro de visita que nós fazemos várias perguntas antes da pessoa estar entrando dentro dos nossos galpões, como se eles têm algum problema respiratório ou algum problema intestinal. A gente já bloqueia a visita dessa pessoa dentro dos nossos galpões. Isso é algo que já vinha acontecendo antes dos casos de gripe aviária e vem reforçando cada vez mais o cuidado com a biosseguridade dentro dos nossos núcleos. Todo o caminhão que vai entrar dentro do nosso núcleo, trazendo pintinho, ração, é desinfetado, tem todo o cuidado com o motorista que entra dentro dos nossos núcleos. É feito todo um vazio sanitário nas aves. Então, a loja tem todo o procedimento de alojamento e depois, quando as aves saem, tem todo um procedimento de limpeza, desinfecção e o cuidado principal quando as aves estão dentro do aviário. Questão de lavagem das mãos antes de entrar dentro do aviário, cuidado com o calçado exclusivo. Então nós temos um calçado fora do galpão e um calçado para a área limpa dentro dos aviários, que é um dos possíveis contaminantes que a gente está levando para dentro das aves, um risco muito alto e são coisas básicas, como lavar a mão no calçado, que a gente troca e faz todo dia, que a gente tem que dar uma atenção especial para não estar trazendo problema para dentro de casa. É interessante também o cuidado que a gente já vinha fazendo, a agroindústria e o governo já trabalhavam nos casos de 2005, 2006, então foi feito todo um preparo para as granjas, para estar evitando, a gente sabia que talvez esse dia chegasse de uma gripe aviária rondando na nossa porta, então foi feito troca de tela, troca da estrutura nossa para evitar pássaros, animais silvestres, cercas em volta dos aviários, destino correto das aves mortas, o cuidado com as aves mortas, como então o uso de composteiras ou de biodigestores, incineradores, há várias coisas que vêm se fazendo durante os anos para estar evitando esse risco que a gente, infelizmente, hoje está aderindo a nossa porta. Isso é verdade, né, Michael? E principalmente dentro dessas medidas que você falou para a gente, que são tomadas por aí, que a gente vê também que são sendo tomadas em grandes propriedades, em grandes, grandes aqui no país, é que a gente vai mantendo esse título que o Brasil tem, de livre dessas doenças e com a nossa sanidade sempre alta, né? Agora, além desse manturamento que você está fazendo aí na sua propriedade, vocês estão tendo acompanhamento também da defesa sanitária do Estado, municipal, também as outras instituições ligadas ao agronegócio? Tem acompanhado vocês também e sempre alertando desses cuidados que são necessários? Sim, é o pilar que nós temos, né? Nós, como produtores, a gente tem semanalmente a visita da agroindústria, junto conosco, passando treinamentos, e além disso, o pessoal do escritório de defesa do pecuário, né, do MAPA, sempre faz o acompanhamento, então, trouxeram folders para a gente, mostrando importância a qualquer alteração de mortalidade para estar entrando em contato com o escritório de defesa do pecuário do Estado de São Paulo, né? E eles fazem uma visita monitorada para estar renovando o nosso registro anualmente, onde é feita a vistoria de tudo isso que eu falei para vocês, controle de roedores, o estado da cerca, o estado, o controle de visitantes que está sendo feito, e é feito anualmente, né? Isso presencialmente, e sempre batendo na tecla de sanidade e o cuidado que nós temos que ter para estar monitorando a água, né? Sempre, a agroindústria sempre nos orienta, a gente faz o controle, por exemplo, no consumo de água diária, então, a gente nem espera ter uma alteração de mortalidade para estar entrando em contato com a agroindústria. A gente chega de manhã, olha o hidrômetro, a gente percebe que a água era para a água ter consumido X e consumiu Y, a gente já percebe uma queda de consumo e já entra em contato com a agroindústria, para os veterinários estarem fazendo a avaliação do lote, porque é uma doença que a gente sabe que pode ser confundida com várias outras doenças, então, isso está muito bem definido para a gente estar entrando em contato o mais rápido possível, até mesmo antes de você ver algum sinal clínico ou uma mortalidade expressiva, como a gente vê nos vizinhos aí, vem acontecendo nos países como Uruguai, Argentina, 90% de mortalidade do lote. Então, às vezes, a água e só diminuir o consumo de água já é um sinal de alerta para a gente que pode ter alguma coisa errada no lote. Está certo, Michael. Vamos seguir acompanhando de perto, torcendo para que isso fique bem longe aqui da gente, é claro, para não ter nenhum tipo de prejuízo para o nosso setor avícola aqui no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a você pela sua participação aqui com a gente, uma satisfação e até uma próxima. Obrigado. Obrigado.